5 gramas na smoke, também na bimbola Ultimamente eu tô broke, mas não tô desesperado Ele gasta muito coquinho, ele é só um viciado Faço tech na matina, faço vibe até o restart Com receitas, pdf, tá no pente com o drive Quase 3 mg, você vai querer mais Ele compra a droga, com o dinheiro dos pais Vai ficar igual o Bob Marley Mano, que se foda tudo, essa porra eu faço Mano, você sabe que eu chego no drug Você sabe que essa merda eu te chavo Se eu encaixar no beat, eu volto Se eu fazer essa merda, eu volto Mano, que se foda tudo, mano, eu já mexi de tanto Que se foda, mano, eu tô fazendo esse plano Eu tô chamando e na hipótica de maçã É um baseado Ela fala que me ama, mas me nasce, não me engana Como eu amo nossas trans, se quer back, bota o ganho Quero no seu love, muito menos, só desculpa Eu não coloco um copo e tem pior na minha blusa Vou melhorar minha vida fazendo de freestyle Os problemas se iniciam, só que eu não ligo mais Com centenário todo dia fazendo corrida white Madrugava na avenida fazendo rap, fumando muita maconha Dizendo que esse tipo de coisa o brotismo Dizendo que esse tipo de coisa teatro Se não're sozinho que ele cresce E aí